Porra, Lucacinho, pra mim tu é o melhor cachorro Menino, eu sou passada, olha nex desse maço Você não tá entendendo, é o Mike, porra Chegou o final de semana, eu convido depois a zanada Hoje tem festa do bordo, hoje tem festa da pala Quando fuma baseada, a piranha fica embrasada Muito louca de scan, querendo sentar na vara Antes de sentar na vara, eu vou te deixar molhada Só linguadinha no grelho, na peteca da safada Só linguadinha no grelho, escorrega, chota na vara Eu vou te chupar todinha, mulher, antes de penetrar Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, vai sua boca, tá? Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, vai sua boca, tá? Toma, toma, vore, dó, dó, dê sua xerequinha quente Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Dê sua xerequinha quente Toma, 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 toma Dê sua xerequinha quente Você não tá entendendo, é o Mike, porra Chegou final de semana, eu convido depois a zanada Hoje tem festa do bordo, hoje tem festa da pala Quando fuma baseada, piranha fica embrasada Muito louca de scan, querendo sentar na vara Antes de sentar na vara, eu vou te deixar molhada Só linguadinha no grelho, na pepeca da safada Só linguadinha no grelho, escorrega, chota na vara Eu vou te chupar todinha, mulher, antes de penetrar Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, mais sua boca, tá? Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, mais sua boca, tá? Toma, toma Toma a parede toda, de sua xerequinha quente Você não ta entendendo...ico do Mic porra